A CIDADE NO BRASIL Quer morar comigo? Hã? Quer morar comigo? Eu quero dormir. Eu não sei aqui. Com esse trabalho eu acho que já tá pra sair de casa. Queria que você fosse morar comigo. Você tá me pedindo em casamento? É. Tipo isso. Tipo isso, né? Eu aceito. Eu aceito. Aceito. Mas o ar condicionado tem que ficar ligado. Uhum. E a luz do corredor tem que ficar acesa também. Que bom. Que oração. É? Que oração. Olha pra mim que oração. Um. Cinco e meia. Ah, meu pai tá chegando. Treze chamadas não tem indíduos. Troca o hino. Treze chamadas de quem? De casa, né? Ah, não vejo a hora de sair de casa. Ah, cumpri as passagens. Que passagens? Aniversário de namoro, pode ser? Ai, Delino. Agora é lua de mel, né? Hum. Você não vai ligar pro teu pai? Não, já tô indo pra casa. Prefiro levar seu irmão ao vivo. Você aceitou mesmo? Aceitei. Um. O que foi? O que foi? O que foi? Não foi a mãe. Posso dormir com você? Pode. Deita aí. Tira o tênis, Lu. Não quero. Mas hoje é a minha cama, Lu. Mas eu quero dormir com eles. Só hoje. Por favor. Tá bom, vai. Boa noite. Boa noite. Danilo. Hã? Eu nunca mais quero ir no cemitério. Danilo, ele faz leite. Como é que é seu leite? Com escal. Não é para você. Só que é um tempo. Hã? Ai, agora ficou quente demais. Quanto tempo que coloca no microondas? Eu sei. Deixa eu colocar o leite frio aqui, vai. Danilo, quanto que eu tenho que voltar para a escola? Escola, né? Que sério, você está mesmo? Na quarta. Já na quarta? Nossa, que velho. Já nem é mais café com leite, né? Ah, não sei quando você tem que voltar. Se você quiser, eu te levo na segunda. Que horas que é? Às sete. Nossa, que cedo. É melhor 15 minutos adiantado do que uma hora atrasado. Vai falar a vacina. Eu odeio isso. Eu também. Eu também. Danilo. Hã? Eu estou triste. Eu também. Também. Tchau. Tchau. Arruma aqui para mim, Paulo. Tchau. 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 Menor também. Ah, ficou bonita. Adoro essa foto. O que foi? Que cara é essa? Muito preocupado. Com o quê? Com o Lucas, né? Pra variar. Mas e a história do Lucas ir morar com seus tios? Eu não vou mandar meu irmão morar em outra cidade. Sei lá, Dan. Pelo menos por um tempo. Você mandaria sua irmã morar em outra cidade? Não, e o Lucas tá reclamando que eu deixo ele abandonado em casa. Você sabe que não é verdade. Claro que é verdade. Eu chego todo dia à tarde. A gente não vai pro cinema, então, né? Não posso. Tá bom. Tenho que voltar pro escritório. Adorei as fotos que você fez. Ô, Mar. Vai jantar lá em casa hoje? E eu pensei... Oh, meu Deus. Alguém não sabe como se interrompem com essas coisas. Eu não... Eu não sei o que dizer. Eu estou chegando. Podemos... Bairar um piso de um chão. E aí, cara, o que você tá jogando aí? Um jogo, hein? Como é que é o nome desse jogo aí? Tom Heidel. Você não conhece? Claro que eu conheço. Tom Heidel. Tem um desse lá em casa, cara. Até parece. Danilo, que horas são? 10 e meia. 10 e meia? Danilo, a gente precisa ir dormir. Amanhã tem um aula cedo. E fora isso que o pai do Marques deve estar preocupado. O pai está viajando. Lu, o Mar vai dormir aqui hoje. Não, mas não tem cama por aí. Tem, né? Mas ele dorme na minha cama e eu dormo com você. Então vamos. Não, não, não. Você vai dormir na sua cama hoje, Lu. Mas eu durmo sem tênis, se você quiser. Não, Lu, Lu. A gente se vira por aqui. Vai escovar o dente. Vai. Não, Mar, não. O que foi? O Lucas vai ouvir. Você está brincando, né? Lucas. 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 Caraca. Caraca. Cadê o Danilo? O Danilo ficou preso no trabalho. Pedi para eu vir te buscar. Sobe aí. Sobe aí, cara. O Danilo me falou que você tem uma namorada, é verdade? Não. Não tem? Agora ela é namorada do Marcelinho. Só porque ele tem um kart. Porque ele fez aniversário num parque de diversões. A Mayra, lá da minha escola, me contou que a Luiza gosta de mim. Mas eu não gosto dela. Porque ela já namorou o André e o Luiz. E eu não gosto deles dois. Bom, cara, fica tranquilo. Uma hora aparece uma que você gosta. Você é namorado do meu irmão, não é? É, eu sou. Meu pai não gostava de você, sabia? É, eu desconfiava um pouco disso. Ele brigava muito com a minha mãe. Por tua causa. É que nem todo mundo gosta de todo mundo. Você, por exemplo. Você não gosta do André. Antes ele gostava de você. E falava que você era quase família. Mas aí depois ele parou de gostar. É difícil a gente se acostumar quando as coisas mudam. Mas eu acho que no final... Sei lá. Ainda eu gosto de você. Danilo. Não consigo dormir. Posso deitar com vocês? Deita aí. Fiquei no meio. Uhul! Amã, você vai sair agora? Eu preciso mais cedo do trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Chegaram as passagens aqui em casa da... É a lua de mel, né? Tá bom. Diz que não vinha. É, inventei uma gripe no trabalho. Visto. Vem aí. Pegou a passagem? Peguei. E o passaporte? Também, né? Antes que você estiver ocupado, vê lá quem você vai mandar pra pegar o Lucas na escola. Ele perguntou de você ontem. Acho que tava com saudade. Manda um beijo. Ah, eu queria ir com você. Não, tudo bem. Então tchau. Tchau. E oi? Oi. Tudo bem? Não. Posso dormir com você? Pode. Deita aí. O que aconteceu? Você tá triste? É. Coisa de gente velha. Mas você disse que eu era velho. E que nem era mais café com leite. É, mas o meu é outro tipo de velho. As coisas mudam quando a gente fica esse tipo de velho. Meu amigo me disse que é difícil a gente se acostumar quando as coisas mudam. Mas no fim, sei lá. É. Esperta, seu amigo. Vamos dormir? Vamos. Boa noite. Se quiser, pode dormir de tênis. Tá bom. Tô mais um pouquinho desse. Quanto que eu coloco primeiro? Coloco 15. 15? É. Lúcio fez prova hoje? Fiz. Do quê? De ciências. Você foi bem? Fui. Olha, esse tem um negocinho de pipoca. Ah, depois eu conto pipoca pra gente testar, então. Tá. Você foi bem mesmo? Fui. Hum. Vamos lá. Vamos ver se ficou bom. Tá frio. Então vamos colocar o próximo. Então vamos colocar o próximo. Quanto que eu coloco esse? Coloca 20. 20. Ah, eu passei naquela fase 3 do Tomb Raider. Passou? Eu passei. Depois eu te ensino o que faz. Tá. Porque eu vou encerrar. Por quê? Eu sei que era assim. Não ia ser. Por quê? Porque é o... O meu filho... Eu sou filho... E a coisa que você já termina de rai e sangue fazer hoje? Rai e sangue fazer hoje? É! 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 Eu vou te ajudar. E agora? Tá bom? Não tá bom. Yes! Vamos tomar café?